Boa tarde pessoal, aqui Netudo falando, estou trazendo agora uma série de vídeos aqui no canal onde eu vou estar respondendo perguntas, analisando casos sobre treino esportivo e vocês vão ver aqui no plano de fundo vai ter várias pessoas ali me mandando mensagem, me fazendo perguntas isso tudo surgiu de uma assessoria que eu fiz ontem, foram duas horas de assessoria, foi muito bacana então muita gente vai me perguntar Netudo, como é que eu participo dessa assessoria, quando é que vai ter de novo cara, essa assessoria é algo que não existe na verdade, isso é algo muito raro, eu fiz duas até hoje então agora eu tive a ideia de pegar a assessoria, como teve muitas dúvidas, na verdade ela é muito um tira dúvidas muito de analisar casos assim, eu vou pegar separado os pontos principais que a gente conversou que não teve nada pessoal exposto, teve muita coisa pessoal exposta e vou trazer aqui no YouTube para o pessoal de maneira geral, então quiser saber quando vai ter a próxima, cara, entra no meu canal Telegram eu vou avisar lá com certeza, se um dia tiver outra, além de lá tem muito conteúdo sobre treino esportivo e talvez no Instagram eu também avise, então me segue nesses dois canais aí, me acompanha por lá vou deixar os links aqui embaixo, para você poder participar de uma próxima valeu galera, um abraço, até mais ah, não esquece aí, se inscreve no canal, toca sino, aquela função toda aí ó, Thiago mandou Netuno, como não confundir a ganância com a ambição no trade pô cara, eu acho que hoje foi um bom exemplo no livro, pô cara ah, eu deveria ter feito somente a entrada do Match Odds que eu julgava ser a mensagem, ah, eu vou tirar o som aqui deve ser em configurações, peraí, segura aí aqui, sons aí e eu fui um pouco ganancioso né, eu tive muita confiança na minha análise ali do Liverpool e fui buscar um mercado para ganhar mais dinheiro acabou que os dois mercados não bateram mas eu acredito que isso é um erro, isso eu acho que é ganância isso não é ambição, entende? eu acho que o que eu fiz, hoje eu fui ganancioso hoje eu quis ganhar mais dinheiro, então eu saí do mercado que eu trabalho, eu saí do mercado que normalmente me dá dinheiro e fui buscar um outro mercado que eu rarissimamente uso para ganhar mais dinheiro isso é ganância entende? eu acho que isso acabou me levando a perder dinheiro bom, se o Liverpool tivesse ganhado lá no segundo tempo tivesse feito um gol, pô, teria sido exemplo perfeito, entendeu? mas isso é ganância, quando a gente está vendo alguma coisa ah, aqui eu posso ganhar 10 não, mas peraí, eu vou tentar ganhar 12 isso é ganância sabe aquela entrada que tu faz? mas tu entrou, daí tu ganhou X daí o jogo mudou, tu viu que o jogo mudou não, eu vou ficar só mais um pouquinho bah, vou entrar só mais um pouquinho só mais um minuto cara, e pimba, tomo Red aquela barrinha verde do software ali sabe que vai sempre correndo sempre, que tu vê o teu green pô, estou ganhando 10 dólares estou ganhando 20 dólares estou ganhando 50 dólares bah, se eu ficar mais um pouquinho eu ganho 100 dólares e ali o cara vai ali o cara vai até o Red isso é ganância isso é ganância ambição, cara, ambição acho que é tipo pô, quero comprar um celular com a grana do trade pô, isso eu acho que é legal quero comprar um monitor quero comprar um carro quero, sei lá, trazer o dinheiro eu acho que isso é legal, entendeu? tu tem ambição de ganhar alguma coisa eu funciono muito bem por objetivo hoje eu tomei sem objetivo mas teve épocas que eu fazia assim cara, quando eu operava só com monitor hoje eu tenho 3, mas 3 é besteira não preciso usar 3 de monitor 2 eu acho que ajuda bem para organizar as coisas mas quando eu tinha 1 cara, eu botava no meu barra quanto é que custava o monitor? sei lá, 300 dólares porra, eu fazia todo um planejamento para ganhar 300 dólares isso sei lá 6 anos atrás, entendeu? eu deu i tipo um metro de ciclo para ganhar 300 era uma ambição eu tinha a ambição de comprar aquele segundo monitor show entende? mas não ganância ganância é aquilo que te leva a ficar mais tempo exposto acho que respondi Thiago beleza?